Meus queridos amigos, hoje dia 27 de maio é um dia especial para mim, pelo presente e pelo passado. Pelo presente porque é o último dia em que serei presidente da SAD Futebolco do Porto, porque amanhã passarei o testemunho ao André Vilas Boas para me suceder, é quem auguro desde já as maiores felicidades. E é um dia especial porque faz hoje anos que em 27 de maio de 1987 conquistamos a primeira taça dos campeões, o primeiro troféu internacional que havia de dar aso a mais seis. Foi um dia inovidável, foi um dia que está aqui presente nos nossos ecrãs diariamente, foi o arrancar do Futebolco do Porto para uma época, umas épocas de glória e de vitórias. E também foi no dia 27 de maio de 2017 que eu com um aperto de mão contratei o Sérgio Conceição para treinar o Futebolco do Porto. Portanto, para mim são duas datas inesquecíveis, pela vitória e pelo que significou o seu ingresso no Futebolco do Porto, pelos 11 troféus conquistados com ele como dirigente, como chefe da equipa técnica do Futebolco do Porto. Por isso, este dia para mim será sempre especial, sempre, pelas três razões que vos disse. Mas estamos aqui para receber esta vigésima taça de Portugal e este 11º troféu do ministro Sérgio Conceição, mas estamos aqui, sobretudo, nós dirigentes, eu, o Sr. Presidente André Vilas Boas e todos os dirigentes, os atuais e os futuros, para homenagear e agradecer a esta equipa. Foi uma época muito difícil, foi uma época de extrema dificuldade, por razões económicas, pela atuação que havia de Maquiavélico nos nossos jogos com arbitragens inacreditáveis, com penaltis por marcar, com penaltis marcados e revertidos, o que nunca se viu em mais clube nenhum. Mas só a vossa força de vontade, só a vossa capacidade e só o vosso espírito da equipa é conseguir o que alcançamos e trazer esta taça para o Museu do Futebol Clube do Porto. É muito importante para todos, para o clube, para todos vós e para mim também, porque estar hoje, no meu último dia de Presidente da SAD do Futebol Clube do Porto, a receber este troféu de um dos símbolos do Futebol Clube do Porto, que é o Capitão Pepe, é para mim uma satisfação enorme, dá-me muita força para continuar a acompanhar e a viver o Futebol Clube do Porto, a poder-vos acompanhar em todos os estádios deste país e deste mundo, porque naturalmente que deixarei de ser Presidente amanhã, mas portista deixarei de ser só quando morrer. E mesmo assim, não sei se lá acima é possível ter clube, mas quero dizer-vos que estou muito grato a todos. Foram anos esquecíveis para mim, 42 anos é mais tempo do que a maior parte da vida que vocês têm, mas dediquei-o ao Futebol Clube do Porto, dediquei-os a vós e estou muito contente, porque acho que, sem exceção, em todos com que lidei, conquistei um amigo. No abraço que vou dar ao Sérgio, queria incluir todo o grupo de futebol e no abraço que darei ao André Vilas Boas, queria-lhe transmitir o voto de felicidades que todos nós desejamos para bem do Futebol Clube do Porto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.